Oi meus amores, olá pessoas lindas e maravilhosas. O que eu vou ensinar hoje é bem fácil, tá gente? Muito fácil. Você vai fazer a sua simpatia e vai fazer o pedido que você quiser, tá? Seja pra pessoa voltar, seja pra pessoa desbloquear você, seja pra pessoa amar você, tá? Funciona? Funciona que é uma beleza. Você vai pegar um papel branco, tá? Ó, tem que ser o papel completo, tá? Eu vou cortar aqui ao meio, ao meio não, vou cortar um pedacinho porque fica melhor pra eu mostrar pra vocês, tá? Mas você vai pegar a folha grande, sem linha e sem pauta e pode ser feito em qualquer lua, tá certo? Já deixou o meu like pra tá me ajudando, então deixa, tá? Se você não é inscrito no canal, então se inscreva porque é muito importante pra gente e também pra você, porque assim você sempre vai tá participando das nossas orações, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar um papel branco, tem que ser uma caneta vermelha, não pode ser outra coisa, tá? Tem que ser uma caneta vermelha. Depois você vai dizer, ah, não deu certo, não deu certo porque você não seguiu tudo à risca. Ó, você vai desenhar um oito, tá gente? Desenha um oito, em cima você vai colocar o nome do amado, João Santos, tá? Embaixo você vai colocar o seu nome, Daniela Santos. Aqui, ó, nessa divisão, gente, você vai colocar o seu pedido. Vamos dizer que o meu marido me bloqueou no WhatsApp. Então, eu vou botar aqui. Me desbloqueie. Aí vai ser o seu pedido, tá? Ou então, volte pra casa, me procure agora, tá? Só uma frasezinha, seja bem direto ou direta, tá? Aqui embaixo você vai fazer três riscos. Um, dois, três. Certo? E agora você vai fazer, ó, um círculo em volta desse oito. Fez um, depois você vai fazer dois, tá? E depois vai fazer três. São três círculos, tá, gente? Três círculos. Se você quer algo bem mais forte, tá, gente? Nós fazemos trabalhos espiritual pra pessoa voltar pra você. Não é simpatia, é trabalho espiritual, tá bom? Gente, não se refaz trabalho, tá? O trabalho é só feito uma vez, tá? Seja dela, ração, adoçamento, brochamento. Não se faz trabalhos várias vezes, tá? É só um trabalho e pronto. Você vai amar o resultado e vai vir me contar, tá? Chama aqui no WhatsApp e você vai ver como a sua vida vai melhorar, tá? Seja pra trazer o amor, ou seja, se você quer algo mais forte. E nem venha me perguntar no WhatsApp, ah, funciona. Gente, se vai me procurar, o trabalho é pra dar certo, tá? Pronto. O que é que você vai fazer agora? Você vai pegar, fez, ó, isso aqui, você vai dobrar, tá? Três vezes. Já dobrei duas, três. Você vai pegar essa folha e vai botar na sua gaveta, tá? Não tem um guarda-roupa, não tem um... Coloca onde fica suas roupas, tá? O pedido foi atendido? Você tem que acreditar, tá, gente? Acredita que vai dar certo. O pedido foi atendido? O que é que você vai fazer? O pessoal voltou, desbloqueou você, tá? Você vai pegar esse papel, vai lá e vai rasgar. Tá certo? Então, é isso. Façam e você vai ver o resultado. Beijo, deixe seu like, se inscreva no canal. Já comenta aqui. Gratidão, universo. Beijo, abraço. Beijo, abraço.